O campeão é a gente jogou 31 É o bilhão de final né caralho Ele está carregando Que trepa na pica fiel do picante Que pode ser o suporte na picante O foguete podendo essa puta gigante Laura veio sem medo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Só das vezes Eu vim Certo e dou uma mas E aí 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 Pode estar por cima.